Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S10e e vamos ver como inserir o cartão nano SIM e o cartão micro SD de forma correta aqui no seu smartphone, tá? Então, para começar, eu vou desligar aqui a tela, em seguida eu vou pegar essa pinça que acompanha o aparelho, então, basta aqui introduzir neste buraquinho aqui, ó, tá vendo esse buraquinho? Você coloca aqui e dá um leve aperto, uma leve pressionada e a bandeja ela vai sair, tá? Basta você daí puxar a bandeja com cuidado, pronto, aqui temos a bandeja aqui do SIM. Como que você vai fazer para colocar, no caso, o seu cartão micro SD aqui? O cartão micro SD, ele vai nesta posição assim, ó, bem encaixadinho, você tem que observar se ele encaixa perfeitamente, tá? Não pode ficar nem um pouquinho levantado, pois, se ficar levantado, pode, no caso, travar aqui, ó, quando você for pôr, se tiver levantadinho, pode, é, travar aqui a bandeja e dar um baita problema para retirar, tá? Então, tem que deixar aqui, ó, bem certinho, tá vendo aqui, você não consegue ver nenhuma saliência? Fica assim, tá vendo? E no caso aqui, eu tenho dois cartões aqui, nano SIM, tá? No caso, você, se você for usar um cartão SIM de operadora e um cartão micro SD, então, se você só tem uma operadora, você coloca ele aqui, tá? Bem encaixadinho, tá? Desta forma aqui, ó, bem encaixadinho, tá? E basta colocar aqui em cima com cuidado, e pronto, já está colocado o seu cartão micro SIM, o micro SD e o nano SIM. Aí, no caso, digamos que você queira utilizar ele na opção dual chip. Na opção dual chip, você não vai poder utilizar o cartão micro SD, tá? Você vai precisar tirar o cartão micro SD, para conseguir usar dois chips ao mesmo tempo. Nesse chip, aqui na bandeja do SIM 1, esse primeiro SIM aqui, você vai colocar o seu SIM principal. É aquele que você mais utiliza dados de internet, é o seu chip principal, aquele que você considera principal. E o chip secundário, você vai pegar ele, tá? Desta forma aqui que você está vendo, ó, e vai colocar de atravessado na bandeja do SIM. Tá vendo como ele fica, ó? Bem encaixadinho também, não fica nenhuma saliência, tá? Você tem que verificar aí, não pode ficar nenhuma saliência, ele tem que ficar bem encaixadinho aqui dentro. Mas ele fica desta forma aqui. Aí, na hora de pôr, ok? Você encaixa perfeitamente, pega aqui o aparelho, né? Coloca, introduz aqui a bandeja e, ó, pronto. Agora, ele está com dois chips ao mesmo tempo, tá? Então, você não consegue usar dois chips mais o cartão micro SD. Você precisa, no caso, escolher se você deseja ter dois chips ou um chip de uma operadora e um cartão micro SD, tá? Então, é desta forma. Esta bandeja, ela é híbrida, ok? Então, você tem que escolher desta forma. Então, se você escolher dois chips, basta colocar ele de atravessado aqui na marcação, tá? E, pronto, os dois ficam desta forma. Aí, ele funciona dual chip, ok? Então, é desta forma que você introduz o cartão micro SD e também o SIM card no S10e.